Bora gravar uma partidinha aqui com a conta do caos, tenta fazer aquela missão de shotgun tentar camperar uns carinha aí né, se eu conseguir camperar alguém que tá difícil ver se alguém pega o carro agora eu achei uma cura o cara atirando aqui de silenciado o cara atirando aqui vou andar com pouca munição não deu pra finalizar de primeira tem mais alguém atirando aí lá pra aqueles dormitórios esse filho já saiu dali vou tentar sair vivo dessa hein e aí 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 e dotaca e ativa E aí, tem aquele carinha que eu matei Acho que deve ter alguém campeando aí, não é possível Vou arriscar pegar lá esse loot dele Tem alguma arma boa lá Loucuras, pelo menos Quatro bravas aqui, velho Aí, já saiu no lucro já, rapaz O cara tava com a M4 aqui, eu moscando Parti pra extração lá Já não morri por aqui, que tinha um cara pra cá Um camper, deixa eu ver se é a terceira aqui O camper deve ter corrido lá pra outra Partiu a extração Se alguém parou o carro Vamos arriscar aqui Dá até pra me arriscar pegar mais um aí O PN4 dele não corta mesmo O caminho mais safe aqui é o caminho pela beiradinha mesmo Eu vou partir Partir pra próxima Aproveitar que eu já peguei um carinha bem ali Ninguém quis pegar o carro Não, ninguém está querendo parar mais o carro bora extrair, tem que aparecer algum bote aqui para atrapalhar vamos ver quem que era, um chineizinho que morreu para granada não deu para lucrar o m4 ai na solo, isso ai pessoal, valeu